Luquinha agora furou e furou feio, e vem, bora Bill! Vem com a posse de bola, já deu um tapa na frente com o Alain, ela recebeu, voltou a jogada com o Bill, o Duzinho tá pedindo, o passo é pra ele, se ele dominar vai levar perigo, dominou, escapou da marcação, vai pro chão, é pênalti! Penalidade máxima pro Vasco Rocha! A matada é tudo né Júlio, lindo lançamento do Bill, e o Duzinho matou de uma forma fantástica, trazendo a bola pro seu corpo, trazendo a bola pra frente, quando ele iria finalizar, tomou a falta e falta dentro da área, é pênalti, a penalidade pra equipe do Vasco, vinha tendo dificuldade no jogo, mas vai ter a oportunidade de abrir o placar. Pênalti, Alberto Silva, sem discussão esse né Alberto Silva? Isso, pênalti claro Júlio César, pegado ali pelo árbitro André. Pênalti pra equipe do Vasco, bater o Vasco, pode sair na frente, e pode ter lei do ex, porque vem aí o Tilipe hein? É, vem o Tilipe pra cobrança do pênalti, quem sabe na bola parada, quem sabe na cobrança de pênalti, com 40 minutos da primeira etapa o Vasco pode sair na frente. Rafa o goleiro no centro do gol, abre os braços, não pode pular mais hein? É regra, tem que ficar quietinho. Autorizado o Tilipe pra bater de perna esquerda, posicionado, vem pra cobrança, perna esquerda na bola, corre o Tilipe, bateu! Pro gol! Tilipe, gol do Vasco! Deixa eu ver se é ataque do Vasco, ó o Vasco descendo pelo lado direito, o Pimenta bateu cruzado, gol! Leida pensão e a lei do ex nunca falha, Pimenta! Na marca de 22 minutos, o Vasco bateu a volta rápido pelo lado direito, o time do Norte tava parado, Pimenta avançou no bico da área, bateu cruzado, a bola foi no canto direito do goleiro! Vem pra bola o Luquinha, 49,50, vem Luquinha, bateu fechado, o Robinho catou, largou a bola, tá viva! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Zeus Gol do Norte!